Olha aqui, vem aqui pra mim por gentileza, um bandido que furtou o cartão de crédito foi perseguido pelas vítimas. E aí ele acabou levando a pior, foi agredido, teve o celular furtado por uma das pessoas que estavam ali iradas com esse homem. Patrícia Piaça, como é que terminou essa história? Que confusão foi essa? Não é de rir não, viu Manu? Mas a gente tava aqui tentando entender essa história, mas é isso mesmo, viu? Isso aconteceu lá no centro, este homem furtou o cartão de uma pessoa, fez várias compras ali, ele foi descoberto. Essa vítima, junto com outras pessoas, então, conseguiram pegar esse ladrão, contê-lo ali. Este homem foi agredido, segundo informações da Polícia Militar, por pelo menos 20 pessoas. A APM foi chamada, quando chegou ao local, ele estava lá com várias marcas, várias lesões pelo corpo, estava contido. E a polícia constatou também que o bandido teve o celular ali roubado no momento da confusão por uma das pessoas envolvidas, né? Resultado final, balanço final dessa história, olha só, foi este homem, né? Preso pelo furto do cartão de crédito. Outros três indivíduos também presos, né? Presos ali, detidos no momento. Um por conta do furto do celular, do roubo do celular desse primeiro bandido. Outros dois registraram um TCO ali, precisaram assinar um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, por conta dessas agressões. Teve também, olha só, o aparelho celular recuperado, um frasco de perfume apreendido, não sei de onde saiu esse perfume, Manu. E um controle, aliás, dois controles de videogame também apreendidos. Eu volto com você. Imagina só, gente, presta atenção, a Paty tá dando risada, porque no fim das contas, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? O bandido foi lá, furtou cartões, usou, e aí no meio, depois de ser agredido, a gente não pode, aqui ó, incitar a violência. Ninguém tá falando que tem que bater no bandido. Segura ele, entendeu? Dá uma amarradinha na mão lá, só até a polícia chegar, né, Paty? Não vai bater em ninguém, mas, mas no meio dessa história toda, o cara teve o celular furtado. Por um dos agressores, por um dos populares que estavam ali, irados, imagina só, gente. Aí ele sentiu na pele, né? Nossa, como é ruim ter uma coisa minha tirada de mim, sem a minha autorização. É péssimo, né? Agora, outra coisa que foi tirada de você, foi sua liberdade, meu amigo. Mas aí é porque você procurou, aí é diferente, né? Obrigada, Paty, pelas informações. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty.